Cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, fazer uma oração em agradecimento a Deus Agradecer a Deus pela oportunidade conseguida a cada um de nós que aqui já estamos E pedir para que Ele traga em paz os demais que estão a caminho, amém? Glórias a Deus, dá um microfone para o nosso pastor Jônatas fazer uma oração inicial Glória em Jesus, queridos irmãos, cumprimento para a gloriosa paz do Senhor Jesus Vamos falar com Deus, Senhor Deus e querido Pai Diante da Tua presença nós estamos, ó Deus, mais uma vez nesta noite Agradecendo ao Senhor, meu Deus, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado De estar na Tua presença, de estar neste santo lugar Te damos graças, meu Deus, pelo privilégio da vida que o Senhor tem concedido Pela saúde que o Senhor tem nos dado, meu Deus E pela Tua proteção a qual tem nos conduzido até esta casa Pai querido, Pai amado, nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha confirmar mais uma vez A Tua presença no meio de nós Falando, meu Deus, de maneira gloriosa aos nossos corações Pai querido, Pai amado, que não seja só mais um momento qualquer Que não seja apenas uma rotina, meu Deus Mas que verdadeiramente o Senhor venha tocar em nossos corações Que vidas, meu Deus, venham ser transformadas nesta noite, neste lugar Aonde, meu Deus, nós nos reunimos para celebrar o Teu sacrifício Na cruz do Calvário por nós Faz, meu Deus, mais uma noite especial na Sua presença Uma noite de cura, uma noite de libertação, de salvação de almas Opera milagres, meu Deus, no meio de nós, nesta noite Renova, meu Deus, as nossas vidas Que o Teu Espírito Santo venha encontrar a liberdade, meu Deus, de agir no coração de cada um de nós Que não haja, meu Deus, resistência a Tua voz Que não haja resistência, meu Deus, ao agir no Teu Espírito Santo Mas que haja liberdade, nesta noite, meu Deus, para a manifestação da Sua glória Que o Senhor venha encontrar, meu Deus, lugar dentro de cada um de nós E que nós venhamos ser cheios da Tua presença Cheios do Teu Espírito Santo É o que nós te pedimos, Deus E te agradecemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém Glória a Deus, amém Os irmãos podem se assentar Estaremos entoando os louvores da água com a nossa banda Irmã Patrícia Irmã Patrícia Onde a senhora está, que vem nos ajudar com os louvores da água Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Enquanto os demais irmãos estarão chegando Nós estaremos glorificando a Deus Com os louvores da nossa água Acompanhando a nossa banda musical O primeiro hino de número 491 Mai Glória a Deus Aleluia Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Amém, irmãos? Amém É motivo de alegria estarmos na casa do Senhor Poder agradecer a tudo que tem feito em nossas vidas Não é verdade? Amém Então vamos louvar a Deus com o nosso hino da nossa harpa O número é 491 491 491 Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Glória a Deus 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 Amém. 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 Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus, o Palmeiras. Com o Senhor,hele o novidade, do cantor, creio, seu Salvador. É mercado com que,vedor, o salvário, Senhor Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Ló escola,hele o sangue, pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue. Somos de divinos, sim, temos o sangue do meu fim Temos o sangue, temos o sangue Temos o sangue de Jesus, o alcanário Temos o sangue, temos o sangue Somos de divinos, temos o sangue do meu fim Temos o sangue, temos o sangue Temos o sangue de Jesus, o alcanário Glória a Deus! Vamos rolar a Deus com o último hino, número 432 4, 3, 2 Vida, vida, seja assim Vamos rolar a Deus! Amém. 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 Glória a Deus. As nossas irmãs já podem estar adorando a Deus, amém? Glórias a Deus. Vamos continuar adorando a Deus agora então com as nossas irmãs do círculo de oração. E enquanto as nossas irmãs cantam, os irmãos glorifiquem o nosso Deus. Porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória e de toda adoração, amém? Glórias a Deus. Amém. 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 Vem a César, onde é? E eu sabia como era seu rosto Embora eu sinta que era bonito Inspirava fé e também confiança Me dava amor, um gozo divino Um dia também Querei fazer a paz E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Vem o seu rosto Vem a Jesus Oh, aleluia Vem o seu rosto Vem o seu rosto Glória a Deus Glória a Deus As nossas crianças já estão aqui Então nós vamos estar primeiro Tendo a participação das nossas crianças E enquanto as nossas crianças adoram a Deus Na sequência nós estaremos entrando com o grupo dos adolescentes E recolhendo as ofertas, amém? As nossas crianças já adorando a Deus Vem o seu rosto 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 Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo Que é maior que o mundo Mas é pequeno Cabe na dentro Do coração de Deus Sempre é o salvador Jesus deixou Toda a sua glória Veio ao mundo Como um homem Pra nos faltar Viveu ali E conheceu Nossas dores Nação dele Sofreu e vesteu Em nosso lugar Pra nos mostrar Que o Criador Com o único Deus Nos ame Deseja ressaltar Seu perdão Não vai além do céu Nenhum monte É tão alto Nem vale tão profundo Como o amor Nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Mundo profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe na dentro No coração de Deus No coração de quem Se entrega o salvador C inhibitor Ah! Você também Meu amigo Precisa abrir O teu coração E desprender O amor de Deus Se entregando A Jesus Cante, doutor, 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 doutor. Cante, doutor, doutor. Cante, doutor, 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 doutor. Aplausos 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 Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é. E tem todo o poder, maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é. E tem todo o poder, maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos alegres por ver, irmãos, o pastor Cidônio está conosco, né, pastor... José Moreno está conosco, na Santa Ceia, sempre os nossos irmãos têm trazido eles. Ah, sim, irmã Cida também, esposa de irmão Valdeira, né, irmã Cida? Amém, está lá, Deus abençoe pela presença da irmã, todos os nossos irmãos, que por causa dessas dificuldades, tantas vezes, não estão conosco constantemente, nós estamos muito alegres pela presença de cada um de vocês, amém? Amém. 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 felizes porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui para adorar, bem dizer o seu nome e participar de uma missa que está preparada pelo nosso Deus o nosso Senhor Jesus está sentado a cabeceira dessa mesa e você está aqui essa noite porque você ama essa aliança, você ama esse pacto que você fez com o Senhor nós sabemos que durante a semana dos dias de trabalho muitas são as investidas do inimigo para tentar nos impedir de estarmos aqui com a nossa consciência tranquila, com o nosso coração alegre, feliz por estarmos oferecendo ao nosso Deus o nosso sacrifício puro, santo e agradável para que ele possa cheirar um perfume suave e você hoje está aqui porque o Senhor te guardou, o Senhor te preservou muitas vezes o inimigo tentou contra a sua vida mas o Senhor disse não este é meu aleluia você é propriedade do nosso Senhor Jesus e por causa disso eu digo para você assim, olha olha para esse irmão lindo que está do seu lado esse abençoado que Deus colocou do seu lado essa noite para adorar e bem dizer o nome dele e vai dizer assim, olha sem você eu não sou completo no corpo de Cristo oh, aleluia essa mesa que nós estamos sentados à volta dela é uma mesa de comunhão uma mesa de amor uma mesa farta uma mesa abençoada glória a Jesus e nós estamos aqui porque o Senhor preparou algo para mim e para a tua vida vamos continuar adorando ao Senhor somente pelo sangue e para a sua vida Olha o que esse sangue faz. Um caminho para ele. Te posso me achegar. Somente pelo sangue. Aqui nos dá para os pecados. Aqui nos dá para os pecados. Aqui nos dá para os pecados. Nada vem do sangue. Nada vem do sangue. Te cheiro. Aqui nos dá para os pecados. Aceito o som. Amigo de Deus. Nada vem do sangue. Nada vem do sangue. Nada vem do sangue. Te cheiro. Te cheiro. Não tem mais do sangue. Você é sangue. Mostra a tua graça. Fala com o amor do pai. Que prepara para nós. Um caminho para ele. Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava os pecados Que nos dá restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Eu cruzco a terra Aceito o som A vida de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Deus Eu sou libero Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Aleluia 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 Eu sou libero 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 Aleluia Aleluia Eu sou libero Eu sou libero De conhecer Eu sou libero Então vamos ador Então vamos adorar Então vamos adorar ao Senhor Com mais este louvor Aleluia Eu sou libero 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 Eu me rasgo o inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha vida em ti Mas peço que Tua presença nasce E Seu raça abençoou Não temerei na Tua fumaça de glória Eu entrarei hoje em santo, santo Não sei mais viver A gente avisou Os santos, os santos Em outro lugar Não sabe dizer Não temerei Tomar pela glória A glória de Deus Quem te avisou Dos santos, os santos Em outro lugar Não sabe dizer E onde estiver A maior glória A glória de Deus É gostoso dizer glória Em notícias Glória para o teu nome, Senhor Glória para o teu nome, Jesus Glória para os filhos Que são os santos de Deus Glória para o teu nome, Senhor Glória para o teu nome, Senhor Amém. Ablea Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Ele já gritou dos santos do chão em outro lugar Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Do Espírito Santo de Deus Sabe o que é isso? Quem já pisou no santo do santo Viveu o sobrenatural de Deus Não troque nada Não troque a glória de Deus por nada Não deixe que o inimigo venha Barganhar com você Não deixe que o inimigo venha te enganar Mas permaneça olhando para Cristo Jesus Autor e consumador Da vossa fé Aleluia, aplauda o Senhor e a igreja Para a glória de Deus Aleluia Graças a Deus Amém? Graças a Deus Os irmãos podem se assentar O nosso coral se prepara para adorar a Deus Enquanto eles estarão se preparando aqui Nós vamos rapidamente na cara de Corim E os irmãos não querem verdade de trazer aqui A campanha do Quilo Então os irmãos que trouxeram o Quilo Podem estar fazendo a entrega do Quilo Enquanto os nossos irmãos do coral Já tomam seus lugares para adorar a Deus As tuas retenças E as tuas retenças E as tuas retenças E as tuas retenças As tuas retenças E as tuas retenças E as tuas retenças E o que eu torno a Deus se valerá E o que eu torno a Deus se valerá E as mãos eu cheguerá Nas tuas bênçãos Amém? Graças a Deus Tem mais uns irmãos que já trouxeram e já estão ali dentro Nós vamos rapidamente sentar e fazer uma oração Agradecendo a Deus por essas contribuições que os irmãos trouxeram E enquanto o nosso coral estará adorando a Deus Os irmãos diáconos estarão passando, recolhendo aquela segunda oferta E lembrando aos nossos irmãos visitantes Que não sejam constrangidos a fazer o mesmo Mas se o Senhor fizer, faça com alegria Para que o Senhor possa recompensá-los Dá o microfone na mão do pastor Juvencio Rapidamente fazer uma oração de agradecimento a Deus Por todos que contribuíram e que irão contribuir Mãezinho feio o seu interrupado Te damos graça Glorificamos o teu nome Pela oportunidade da vida e pelo privilégio da paz Te adentrar do teu santuário E prestar a ti, Senhor, a nossa adoração Toma em tuas mãos os teus filhos, teus servos, Senhor Que te colocaram no seu coração Contribuir nesta noite para a tua obra Abençoa, Senhor Deus, com as tuas bênçãos A qual tu tem derramado sobre cada um de nós Manifesta, Senhor Deus, o teu favor para conosco E tu és o Deus que abençoa aqueles que de bom grado assim fazem Oramos assim, Senhor, sabendo que a honra, a glória, a graça, o louvor e a adoração Ela pertence ao teu Filho amado Que vive e que reina para todos sempre E todos dizem Abençoa, Senhor Deus Amém 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 Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. 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 ao Senhor hoje. Posso nos dar força. Posso nos encher do teu amor. Tirar o nosso medo. Tirar as nossas dúvidas. E posso transformar como homens, como mulheres, como sal. Seguimos aqui hoje ativados, focados e fazendo diferença nesta terra. Como esse que foi transformado na cruz ofensa. Irmãos, é época de Páscoa. A cidade estava chacoalhada, movimentada. Era festa naquele período. O que aconteceu, o que acontecia já estava sendo condenado Jesus. E tudo ficou à toa. Não foi como pode. O rei Jesus, aquele que andou sobre as águas, aquele que corou, aquele que fez milagre, como pode estar sendo condenado. Primeiro, o rei Jesus, o rei Jesus, a angústia, e a turma ocorre, que já dei que a agonia é o que ele me esperava. Pai, afasta de mim esse cálice. O sonho já brotava com a matriblose, que é o suor, que sangue, que percorria os seus foros. Já estava organizado. Foi preso pelo cego dos judeus, pelo tribunal, levado na casa de Anais, sogro de Caifás. Ali estava humanitário, ele estava amarrado pelas mãos e levou até Caifás. Caifás o levou até Pilatos. Só que não achava culpa. Tentava achar algo de errado naquele homem, nada acontecia. Não sabia como culpá-lo, mas a trama já estava feita. De Pilatos levar a Herodes, também nada sucedeu. Herodes e foi voltar a Pilatos novamente. Pela terceira que Pilatos falou assim, não tenho nada condicional de como vou condená-lo à morte. Três vezes eu disse, não tenho culpa nenhuma como que eu vou condená-lo. Não há como. Mas por um momento, Fló, lavo as minhas mãos e entrego a vocês. E o povo estava crucificando e assim o condenou à crucificação. E foi para o Góloca. O levou a moncha Caveira, Góloca. E lá foi crucificado em termino de dois ladrões. Ali nos representavam esses ladrões. Cheio de atores, como o final do Evangelho de Romanos. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviarem juntamente e se fizerem lúdios. Não há que nos façam bem e não há nenhum só. a sua garota com o ser pulco aberto. Com a língua tratando a nossa mente e peças áspides até embaixo dos seus lábios. O Góloca está cheio de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue e os seus caminhos à destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus viando para os seus olhos. E a luz do Evangelho de Romanos 23 3, 23 Porque todos todos pecaram nisso e tudo estão da glória de Deus mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça e redenção que há em Cristo Jesus. A pergunta é irmã de igreja qual é a diferença daqueles dois ladrões perante a nós e os olhos humanos. Qual a diferença? Se for para olhar do lado legal do lado moral do lado religioso qual a diferença deles que estão nos representando do lado moral qual deveria ter feito qual é a diferença para julgar que um ser resolvido aos nossos olhos com a capa do nosso julgamento que somos bons para julgar os outros com certeza poderá-los para o inferno aos nossos olhos naturais. Quando olhamos qual é a parte moral o que deveria ter feito os dois não é isso? Com assédios com devassidão qual é a moralidade de verdadeira dos dois homens? Será que isso em nosso mente nossos pensamentos não ocorrem às vezes a mesma coisa? Como consultamos a internet de vez em quando a internet diverte a podridão automática impressionante o que tem que pairar nos nossos corações para sermos só os enderecedores de tão magnífico e glorioso amor de Jesus Cristo por nossas vidas? A parte legal tampouco havia diferente naqueles dois já estavam julgados já estavam condenados a morte ali já era o corredor da morte dos dois não havia salvação pela nossa não tem como se pediríamos não mereceu está vendo? acha o fogo tem que ir para o inferno mesmo roubou matou tem que padecer acha o fogo que estão passando aí nessa cruz mas o Senhor Jesus não é sempre olha nossos corações o lado da religiosidade também onde havia uma devocionada que eles o ouviram para o contrário ali estava toda a devacidão humana estava representada por dois homens ao lado do Senhor Jesus Cristo pegava naquela cruz no calvário ali já estava vencendo as trevas com a cruz fincada embaixo para baixo como se nós estou vencendo as trevas qual a diferença dos dois irmãos? a diferença é porque o nosso coração responde quem é o Senhor Jesus Cristo na forma genuína do nosso ser porque responde a minha própria consciência na hora que eu estou fazendo no escuro na hora que eu estou na solidão sozinho no secreto que eu penso no Senhor Jesus qual a diferença entre esses dois amarelo? o primeiro se tu és o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós irmãos estamos numa voraz numa correria em busca de felicidade isso que acontece tem muitos de nós não aceitamos não aceitamos perder na hora que eu fazemos uma escolha eu falei rapaz deixa eu perder eu quero ganhar eu não consigo perder então aquele lá do lado estava naquela cruz ao lado esquerdo ele não queria perder em muitos porque nós não queríamos perder a má igreja e a luz vem falando de Jeremé que ia ser assim mesmo toma sua cruz e segue-me é maior amor dele tu está morto comigo é negar assim mesmo não é isso mas o que tinha no coração daquele homem salva-te a ti mesmo e a nós me tira daqui eu tenho que aproveitar a vida eu tenho que curtir eu sou muito novo para morrer qual é aquilo que ele tem significância para a gente para nossos dias para nossa família com o amor que está em nossos corações na hora que nos deparamos com uma situação de confronto o que realmente nós escolhemos negamos a ele e negamos a nós mesmos porque negamos o que nós temos feito na nossa caminhada cristã pois é o nosso trabalho não é isso afogar as matas no gole do uísque não vou fumar um cigarro para dar uma acalmada o que realmente na hora do aperto o que realmente nossos corações estão respondendo quem o Senhor Jesus é quando chegamos nas livrarias nunca se leu tanto livro de Altajú o sucesso é ser feliz faça amizades busque o seu tesouro conheça o seu eu dominando a sua mente e ter um vasto número de livros não estou falando que seja ruim a amada igreja vai dar a primeira testemunha em 6 e 5 examinar em tudo e retenha o bem e é isso que temos que fazer examinemos tudo com prudência mas a luz do evangelho da palavra do Senhor Jesus Cristo na Bahia na Bahia eu tenho esse nome como se fala tem o tal do carnaval fora de época é uma folia terrível quem tem de Salvador morava mais ou menos 100 quilômetros e ali cada ano se entregava para nós distribuímos por sortear para os colaboradores nós ganhámos um par para o casal chamava Abadá o Abadá é uma vencimento que era uma folia de época que hoje está em torno de 2.800 reais a 3.000 reais cada um para que diz o mundo para curtir Ivete e Sangão para curtir chiclete com Manu mas na hora qual que a gente escolhe pode ser o carnaval ou o Fusca mas quando fala de Ivete namazei Ivete botou para dar para conhecer chiclete banana show no mundo está tudo na minha mão de graça ganha da empresa 3.000 reais e uma hora eu refugava o Fusca não é de Deus esse negócio que na cidade ela chegava com o avião dela quase 10 milhões de dólares e 10 milhões de dólares e na empresa tinha um trem de pouso que passava o avião aquela boliga chegou chegou vamos tirar foto Jesus pegou aqui e iam tirar aquele batalhão tirar foto por invés de sangue aqui representa qual é o que está em nosso coração com Jesus na hora que a gente é confrontado é isso que acontece na hora que estamos no secreto onde ninguém nos conhece onde tem o rio da igreja onde estamos sozinhos qual é a nossa escolha qual é a nossa escolha do coração de forma genuína de quem é o senhor Jesus ele não termina aí quando estava me formando no breve relato da minha vida no testemunho meu pai já tinha falecido não tinha dinheiro para pagar faculdade para pagar na verdade a estagia e tive que morar com uma turma de graça que não tinha condições de pagar e lá eram drogados filhos de gente de posse mas eu tinha que ficar lá foi me ajuda porque não tem onde ficar não tem condições já tinha me convertido a maconha exalava por debaixo daquelas portas mas eu não tinha opção não tinha que fazer na cliente não tinha que fazer na cliente eu tinha que ir na faculdade eu tinha uma bolsa que estudava e a sardinha abria foi uma glória e eu tenho que ter uma sardinha e se definir não existir não for para é em nome de Jesus o Senhor vai tirar do momento mais difícil o melhor de nós esse é o segundo o que estava à esquerda o que estava à direita quando Jesus respondeu o outro para me repreender hoje tu nem ainda teme a Deus estando na mesma condenação turmentei-lhes ali amado igreja ele estava se esvaziando aquele homem por tudo que ele tinha feito ele sabia estava se arrependido ali estava se tornando servo ali estava esvaziando aí a graça do Senhor estava enchendo ele estava a graça aleando aquele malfeitor tirando todo deixando ele de perdão arrancando todo rancor toda mágoa tudo que tinha de ruim tirando toda raiz de malignidade e foi esvaziando e chego de graça o malfeitor no pior situação no pior momento o Senhor arranca na melhor pior situação de nossas vidas o que tem de melhor para nós é na situação mais difícil que vai ser o que é melhor de nossas vidas é ali se não temos que tomar por exemplo pareta e é desistindo aquele tipo tem que ver mãe vou parar para mim não dá mais não consigo terminar essa faculdade estou voltando para trabalhar para ajudar meu filho não vou me orar vamos ao Senhor e vamos orar continua filho e glória a Deus que terminei a faculdade e o Senhor estamos aqui a maricadinha junto com uma comida com uma cena para glorificar o nome do Senhor eu não sei o que você está passando essa noite eu não sei a situação se a dificuldade do teu casamento se a solidão tem parado em teu lar tentando rasgar o teu coração não pare não desista ou o filho que está num lugar que você acha que é impossível retornar ele vai resgatar ele vai arrancar o seu pior em um momento a melhor oportunidade da sua vida para ter testemunha em nome de Jesus não desista não pare vou fazer um breve comentário espero que não choque em vez nessa fase desse terrível momento meu irmão tirou o filho te preparo eu tenho notícia para você ter medo meu Deus será que foi vovô que amava partiu não aí que me sobrevê um calafrio dentro de mim disse seu pai tirou a própria vida aí foi um terrível momento que eu não sabia mais o que fazer pai eu sofri em mim mas eu falei meu Deus o que está acontecendo Senhor Jesus mas eu não vou parar peguei a minha irmã fui pra foda e gostou minha irmã era convertida eu falei mano não vamos perder mais nada o diabo não vai tocar mais em nossa família não vai abrir o cenário vamos pra igreja tirei o último dinheiro que estava no meu bolso fui pra foda e gostou manda pega o teu marido e vamos pra igreja eu falei que igreja eu falei vamos vamos lá vamos mais ou menos um mês depois eu digo que eu vou dar pra plomenal e ele se converteu e hoje serve o Senhor graças a Deus estou lá louvando adorando era ter uma parada uma graça voltada ficou um mês aqui comigo até louvor uma santa cedo mais uns dois meses glória pra honra e glória em nome do Senhor pra instalar pro meu com o miado voltaram o filho tinham se separado um pra cada quarto um pra outro mas o Senhor resgatou pra honrar glória no meu amor irmão no pior momento o Senhor arranca no pior momento na pior situação que você está o melhor de nós é assim que ele faz porque é Deus de pura e milagre aleluia e continuando olha ele tu nem ainda tu nem ainda falando testemunho tantas coisas é o rei da glória que está aqui é Deus quando fala assim tu nem ainda naquele momento com certeza esse mofetor deve ter disparado o coração dele meu Deus é ele aqui do meu lado é ele é o Senhor Jesus é ele que está aqui o rei da glória o Senhor todo poderoso ele que vem aqui pra trazer a vida a mim me perdoa tira tudo que tem de não como meu coração eu quero ser transformado curado eu reconheço as minhas falhas reconheço meus erros e aí que tem a Deus estão na mesma condenação e ele tem o temor doce salvação pro coração igreja nossa salvação sem temor nossos corações que buscam a intimidade quando você ainda te conhece aí já estava que enxerga intimidade com o Senhor Jesus Cristo aparentemente para os nossos olhos não teria saída não teria saída a ofensa e a morte não é isso aqui representava a gente no passado na igreja de atrapação antes da misericórdia e da graça ali estava sendo cheio aquele mal feito pela glória de uma mulher e assim que fez conosco aquela cruz que foi verde o sangue que foi vendido naquela cruz não trouxe a salvação não trouxe amor não trouxe a alegria a paz que está dentro de alimento mas ao mesmo tempo irmãos nós tomamos cuidado não é a busca só da felicidade só de sem sentido que está disfarçado em vaidade muitas vezes queremos ser melhor queremos melhores roupas queremos ser espelhos queremos ser aplaudidos queremos ser as suas atenções não é nada disso que o outro quer quem é curtir a vida o terceiro irmão curtir a vida deixa a vida me levar quem me leva sou eu não tem nada de que o Espírito Santo possa mover os corações hoje e sermos aqui ativados como doceio e fazer muito mais que nós temos feito até hoje que estemos aqui despertados para estar presente na escola unical no grupo de doutrina na quarta-feira que sejamos para pregar o evangelho que aproveitemos de diferença e fazemos luz nessa terra que desperta nossos corações hoje que nasce para nos fazer parar só que seremos confundados seremos chamados a parada de existir mas vai dizer negue-se a si mesmo combate o bom combate participa dos meus sofrimentos com um bom soldado em Cristo nos últimos dias sobreviverão os dias difíceis é assim que a palavra é assim que a palavra da cruz quando está tudo bem maravilhoso estranho fique percalço mas irmãos não se sujeite a nada que possamos hoje aqui sermos ativados pela mão do Senhor pelo Espírito Santo onde quer que vá sejamos seio seja isso seio seja um afetor transformado que não era nosso afetor que aceitou o Senhor e reconheceu a glória dele aleluia e segue a palavra Mateus 2746 por volta nona hora hora mona três horas da tarde o Senhor diz que diz Deus meu Deus meu por que me desamparaste naquele momento eu desamparo do Senhor porque ele estava sozinho porque o nosso pecado estava sobre ele naquela cruz ele tinha que passar aquele momento de um cruz de uma inflição porque o nosso pecado nossos erros nossas falhas foram todos sobre ele foi moído naquela cruz ao evano a palavra do Senhor aleluia glória a Deus velho testamento em Isaías mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andamos desgarrados como ovelha cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós aleluia toda vida ao Senhor agradou-me Isaque o pão da venta o sangue do calvário o cordeiro sem mancha sem mágoa ali naquele momento com o ovo desamparo ali estava sugando todo o nosso pecado o momento triunfal da vitória estava foi desamparo do Pai que ele assumisse como um servo mas recebendo todo o nosso pecado ali transformado para a nossa salvação e a surreição de nossas vidas aleluia João 19 28 ainda a palavra do Senhor Jesus prossegue tenho sede como um homem que é muito agonia ele tem sede a sede dos relatos históricos do homem crucificado é a mais terrível agonia ao patimento do cara é chico terrível a língua seca a dor dos ossos é lhe ter como um homem e ainda entregaram para ele vem na água da noite para ele tomar e João 19 30 continua quando Jesus tornou o final diz testa consumado testa pago que em grego testelestai testelestai acabou a conta foi paga esse foi o preço terminei a obra o combate terminou rasguei a promissão era a morte de nossas vidas provado seja o nome do senhor que possamos essa noite essa palavra mover nossos corações estou no mundo se eu estou quitando a vida da morte pai eu fiz tudo certinho eu fui até o fim eu cumpri o teu chamado eu não me desisti eu fui até o fim está nas minhas mãos a salvação a chave das portas do inferno estão aqui da morte do inferno estão nas minhas mãos quem crê em mim viverá e aqui está diante de nós o sangue do corteiro aleluia o tom da vida a paz que recebe o entendimento que possamos ser hoje cheio do Espírito Santo que possamos ser cheio da graça e compreender o que é o que significa em nossos corações que é o nome do senhor Jesus Cristo aleluia a dívida foi paga a luz do evangelho na igreja de Romanos 8 1 agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus estamos escondidos em Cristo Jesus que possamos hoje sentir a presença glorifiquemos o nome do senhor Jesus igreja que somos foi um preço altíssimo em Salmo 43 não há a redenção de uma alma que eu sou claríssimo não há como pagar não há como me esgotar todo as finanças custaram todos os recursos porque é ser humano para pagar a redenção de uma alma e não ia conseguir mas na cruz do Calvário ou na redenção que glorifiquemos o nome do senhor essa noite em breve rececaremos a mesa do pão vivo que desceu dos céus aquele que nos trouxe a salvação o amor como um amor incomparável morte de cruz que nos trouxe a vida eterna que possamos exalar o amor passaremos as vezes por momentos sufocantes mas não desanime não impare porque ele venceu e lá reservou moradas para cada um de nós que tenha bom ânimo que ele venceu o mundo meu amor que tenha os bônimos saindo aqui com homens e mulheres usadas por Deus aqui levando missionários missionárias vidas aqui que sendo dispostas a deixar qualquer tipo de conforto para o evangelho em nome de Jesus Cristo glorifique o nome do senhor por essa oportunidade amado fiquemos sobre nossos pés em oração em breve estaremos desfrutando-se glorioso o momento para honrar o nome do senhor Jesus o pão o corpo do senhor Jesus Cristo o sangue do calvão soberano Deus eterno Pai Deus da glória obrigado papai que nos revelasse a tua palavra o teu mistério do teu evangelho para cada vida que está aqui esta noite que possamos aqui senhor sem nos 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 fazemos diferença que possamos tomar decisões senhor para em todo o teu evangelho da expansão do reino possa brotar sementes em nossos corações que sejam espalhados no carqueio também semente que façam brotar em corações e vir a ser transformado em nosso lar e nossas famílias alcança aqueles perdidos ainda que estão em nossas famílias em nome de Jesus que nos dê paciência nos dê moderação nos dê determinação entre o teu santo e o teu espírito ó Deus que possa a tua palavra seja propagada nesta terra nesta cidade que se alocava com o nosso trabalho senhor tenha misericórdia em nossas vidas que nada faz nos fazer para nos revesse senhor de toda a tua armadura nos ensina a tua palavra ó Deus que possamos senhor aceitar a tua glória senhor para o teu esperto fazer algo diferente a partir desta noite ó Deus ou nos anima senhor em nome de Jesus mas nos grato senhor por reconhecer que o preço foi alto preço de cruz o teu sangue derramado colher o santo calado sem mágoa sem falha senhor sem pecado tomou o nosso lugar e merecedores ó Deus abençoa cada vida que está aqui esta noite aleluia glorificado seja senhor Jesus que o teu santo o teu santo nome amém Jesus ó Deus que o teu corpo maravilhoso a perfeita vai ser que o teu corpo foi iluminado ó Deus se eu amo a mensagem da cruz é morrer eu não posso amar eu farei eu também enviar a cruz deram uma dor meu amor eu aqui com Jesus a vergonha da luz que é o céu me elevar e sofrer Cristo vem me emocionar e como vem me elevar uma parte da glória e de Deus sim eu amo eu não posso achar eu não posso é morrer eu não posso eu não posso eu não posso essa palavra eu não posso mi e me não posso eu não posso eu não posso Aleluia A paz do Senhor nos abençoe a nós Amém? Amém Se vamos estar amém, deixe com Jesus Amém Eu tenho um outro amém, bem forte Amém Mais um Amém Glória a Deus Tu me farei Eu também Amém É como Uma coroa Tocar Glória a Deus Mais um mês de vitória Mais 30 dias que o Senhor nos deu a oportunidade de vencer E nós estamos aqui esta noite Para celebrar Para comemorar A morte do Senhor Até que Ele venha Para jubilarmos com os anjos Aqui esta noite Na presença de Deus Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor Porque Ele foi a cruz E não desistiu de nós Ele foi a cruz Ele não desistiu de mim Ele não desistiu de você E é por isso que nós estamos aqui esta noite Salvos pela graça Salvos pela misericórdia E tem o amor E tem o amor do nosso Deus Glória a Deus Vamos todos juntos ler O texto Que nós por costume lemos De 1 Coríntios capítulo 11 23 O versículo Estou feliz em ver aqui o pastor Cintônio Esta noite Deus abençoe o meu companheiro Que voltem conosco Glória a Deus E os demais irmãos Que estão voltando Ainda alguns voltando E tem mais não Glória a Deus Nós vencemos Estamos vencendo Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Porque ao recebi o Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai-nos pelos outros, e se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação, quanto as demais coisas ordenara-ei, quando for. Amém? Glória a Deus. Traga o microfone aqui com o pastor Antônio. Glória a Deus. O pastor Silvano vai suspender o pão, e o pastor Antônio vai orar e abençoar nesta noite. Depois os nossos jovens irão cantar, adorar ao Senhor, e então partimos o pão. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus querido, Deus santo, te agradecemos, Senhor. Nós já ouvimos a Tua Palavra nesta noite, e aqui estamos neste momento, Pai amado. Aqui este bom Senhor, que simuliza o teu corpo, que foi rasgado daquele madeiro, ao qual nós consagramos agora em nome de Jesus. Pai de todos que não participar, serão alcançados por mim e abençoado. Pai, abençoa a continuação. Pois tudo isso pedimos, Senhor, que somos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Podemos sentar. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, amém, amém. 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 E nós estamos felizes demais. Eu fiquei, irmãos, eu confesso para os irmãos, muitos anos fora de participar do sangue do Cordeiro, né? Mas eu nunca deixei de ir na igreja. É como disse o hino, né? Depois que nós aceitamos a Jesus, nós não conseguimos mais sair daqui. Porque Ele é maravilhoso. E em gratidão ao meu Senhor, eu quero louvar o hino. É bastante conhecido, eu creio. Peço que os irmãos... Põe-me, por favor. Eu estou com a voz um pouquinho louca, mas eu creio que eu vou louvar para a honra do Senhor. Porque Ele merece toda a perfeição, né? E nós temos que louvar de coração, né? Para que Ele receba o nosso louvor. Amor que por amor desceste Amor que por amor moreste Amor que por amor não padece, meu coração pra conquistar e meu amor ganha. Amor que por amor não padece, meu coração pra conquistar e meu amor ganha. Luz, sofrendo o som e a cruz, amor, perdurando o som, amor, que atreve em muitas chuvas, Cunerta cabina e preguazia no som, amor, undia na cruz, amor, que atreve em muitas chuvas, e o que você está em nossos filhos, e o que você está em nossos filhos, a ser que nós não há mais nada, e o que você está em nossos filhos, e o que você está em nossos filhos, Amém. 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 Todos podem ser para mim. Faça. Vai ser bom. Amém a todos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus. Que alguém consiga. Sofre assim. Léu. 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 A professora e quadrada, Onde para as tuas mãos vivendo. Vamos sentir a Deus sem ter dado para amar, Amém. 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 Toda ondeance a glória do Senhor, nós vamos encerrar o nosso curto. Nesta noite agradecido a Deus e agradecendo a todos os irmãos que nesta noite aqui estiveram. Que Deus nos abençoe a todos. Aqueles aménas, pela manhã às nove horas, nossa grande escola bíblica ductal. Qual é o tema de amanhã, professores aqui? Colocada de igreja. Paulo plantador de igrejas vamos aprender com Paulo amanhã em nome de Jesus mais uma vez a plantar na igreja e a noite um grande culto culto da família que Deus abençoe a todos feche os seus olhos pai querido eu te louvo Senhor eu te glorifico te exalto pedido enalteço o teu nome pois tu és bom tu és maravilhoso e fiel nós te amamos te glorificamos e te adoramos esta noite pela sua bondade Senhor para conosco pelo seu favor pai nós pedimos Senhor que a sua mão de bênção Senhor continue estendida sobre esta igreja guardando-nos ó Deus mais um período de trinta dias Senhor que vamos enfrentar que o teu Espírito Santo Consolador esteja conosco pai celestial agora te peço despede a tua igreja em paz debaixo da sua bênção ó Deus em nome de Jesus nos guarda nos livra Senhor do acidente nos livra Senhor do homem mau nos livra Senhor do inimigo das nossas almas cobre a tua igreja com teu sangue Jesus nós oramos e agradecemos pai em nome de Jesus amém a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus é a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus para sempre vamos todos juntos dizer amém Deus é por nós Deus abençoe a todos a paz do Senhor